Nessa pequena cena, a Otahime e a Meimei, tinha conseguido fugir da casa mal assombrada, e o Satoru Gojo chegou para ajudar, mas em vez de realmente ajudar, ele começou a zoar com a cara da Otahime, que ficou muito pistola, mas o que ninguém esperava, é que o Satoru Gojo fosse esquecer de fazer o mais importante. Tá chorando? Eu não tô chorando! Cadê o respeito? Gojo! Escuta o que eu vou dizer! Eu não preciso da sua ajuda! Tatoru, não é legal pegar no pé dos mais fracos. Acha que eu sou burro de pegar no pé de quem é mais forte? Você se machucou? Choco! Já tava ficando preocupada. O caminho que a Otahime trilhou tá ruindo! Pela boca! E a cortina? Qual dos três foi? Sensei! Que tal se a gente parar de caçar o culpado?